Olá, bem-vindos ao Subano Intenso. Hoje vou fazer folhado de camarão. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 2 retângulos de massa folhada com cerca de 150 gramas cada, 1 cm de espessura com 16 cm de comprimento e 9 de largura. 250 gramas de camarões frescos ou descongelados, 1 colher de sopa e meia de manteiga, 1 dente de alho picado, 60 ml de whisky, 1.5 cebola picada finamente, 1 colher de sopa bem cheia de farinha de trigo com fermento, 200 ml de leite, 100 ml de natas, 2 raminhos de salsa, 1 folha de louro, 1 malagueta, salsa picada, 1 ovo batido para pincelar, sumo de limão, sal, descasque os camarões, rejeite a tripa e guarde as cascas e as cabeças. Numa panela com 600 ml de água fervera, tempere com sal, junte a folha de louro, a malagueta, o raminho de salsa, as cascas e as cabeças dos camarões. Mexa e deixe cozinhar em lume médio durante 20 minutos até que o caldo reduza para metade. Com a ajuda de uma faca, marque uma moldura com 1 cm de diâmetro em cada retângulo de massa folhada. Coloque a massa num tabuleiro de ir ao forno, forrado com papel vegetal. Pincele cada retângulo com o ovo batido. Se quiser, decore o centro de cada retângulo com figuras feitas em massa folhada e pincele novamente. Leve a massa folhada ao forno pré-aquecido nos 170ºC e deixe cozer durante 40 minutos. Depois do caldo ter reduzido para metade, cou-o numa rede fina. Numa frigideira, leve ao lume metade da manteiga e metade do alho. Deixe aquecer um pouco e junte os camarões. Tempere com umas pedrinhas de sal. E quando estiver bem quente, regue com o whisky. Puxe-lhe o fogo, deixe flamejar em lume forte até que a chama se extinga. Deixe os camarões saltear mais um pouco até que ganhem cor. Regue com um pouco de sumo de limão e salpique-os com salsa picada. Mexa e retire do lume. Tenha atenção especial para não deixar passar demasiado os camarões. Num tacho, leve ao lume a restante manteiga, a cebola e o restante alho. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Ao refogar, junte a farinha e misture bem. Aos poucos, enquanto mexe, junte 150 ml de cal de cozer o camarão. O leite. O leite. O leite. O leite. O leite. Quando começar a borbulhar, junte o camarão e mais um pouco de salsa picada. Mexa e retire. Depois da massa folhada cozida, retire. Passe com uma faca à volta de cada tampa e retire-a. Recheie cada retângulo com metade do recheio e cubra-o novamente com a tampa. Acompanhe esta refeição com uma salada fresca. Espero que gostem desta receita, bom apetite! Obrigado!